E aí gurizada, tudo beleza? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês, gurizada Esse enxame aqui Vocês acompanharam a divisão dele Eu dividi um núcleo de 5 quadros Fiz a divisão de um núcleo O que é o normal? Você dividir uma caixa padrão com 10 quadros Eu vou deixar aí nos cards do vídeo pra você assistir Os vídeos anteriores Que era um núcleo super populoso E eu fiz dois enxames De um eu fiz dois Um núcleo de 5 quadros Dividi ele, deixei dois quadros em um E três quadros no outro ali Então vamos ver o que aconteceu aqui Também tem o vídeo Quando eu fiz a revisão pra constatar as realeiras Eu deixei ali as três realeiras maiores Eu deixei três Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem também E hoje passou-se aí um mês Passou-se aí um mês, mais um mês eu acho Vamos ver o que aconteceu aqui Vamos ver a postura da rainha Que agora a rainha já fez o voo dela Primeiro nasceu a princesa Daquelas três realeiras ali que eu deixei A primeira que nasceu Destruiu as outras realeiras Como eram três realeiras grandes Então A que nasceu ali é uma princesa grande Então Não vai ter perigo ali de nascer a mais pequena E matar as outras Porque eram três realeiras grandes Então com certeza que vai dar uma rainha grande É um enxame muito bom Que provavelmente eu vou usar ele pra Vai ser um enxame de matriz Provavelmente mais tarde aí Mas vamos ver Eu dividi ele Esse é um enxame Enxame mãe Eu levei ele mais longe Ele tá ali Deixa eu ver Dá uns Uns seis metros daqui Dá uns seis metros aqui Que tá o enxame mãe Mas é uma fumacinha Não é um enxame muito defensivo não Vocês que acompanharam aí o vídeo da divisão Vocês viram que era um Que era um enxamezinho bem Bem calmo Então Nem precisa fazer muita fumaça Então vamos dar uma abridinha aqui E vamos só ver O que que aconteceu aqui Vamos ver se a rainha Começou a postura Vamos ver as lâminas de cera Vamos ver o que que nós vamos fazer aqui Não adianta Tem que abrir pra ver o que que Nós Nós vamos fazer Olha isso aqui Gurizada do céu Olha como é que tá isso aqui Eu vou até botar pertinho aqui Pra vocês verem Vocês não vão acreditar nisso Olha como é que tá bonito aquilo ali Olha que coisa linda Que tá aquilo ali Branqueou por cima Esse enxame ficou com todas As campeiras Eu usei as campeiras Olha que coisa mais linda Que tá isso aqui Olha que coisa mais linda Que tá isso aqui Aqui tem um quadro com a lâmina de cera E agora aqui nós já vamos fazer Um manejo aqui Que já dá pra ir fazendo Vamos ver como é que Tirar primeiro essa Essa lâmina aqui da lateral Olha aí Elas ainda não Não começaram a puxar essa lâmina Vamos deixar ela de ladinho aqui Vamos colocar ela em cima da tampa E vamos mostrar aqui pra vocês Gurizada Como é que tá Isso aqui Olha como é que tá isso aqui Puxaram Olha como é que tá isso aqui Puxaram toda a cera Olha que coisa linda isso aqui E tão enchendo de mel Olha tudo puxadinho Olha que maravilha Que tá isso aqui Vamos botar de volta Esse já vamos jogar ele lá Pra lateral Já tá puxado Vamos tirar um aqui do meio E só vamos constatar a postura da rainha Olha aí Olha aí Aqui tá a postura da rainha Gurizada Olha só Aqui tá Infestado de larva Tá cheinho de larva Isso aqui Cheinho de larva Olha que coisa mais linda Que tá isso aqui Aqui tem uma barra de mel E aqui tem alimento Vamos botar esse mais pra cá Vamos ver se já tem cria fechada Eu acho que ainda não vai ter cria fechada Dessa rainha Ela começou Ali tem umas larvas ali Olha ainda não tem Não tem cria fechada Aqui é só alimento Aqui é só alimento Ela recém começou a postura E olha Que coisa mais linda Que tá isso aqui Olha que coisa linda Que tá isso aqui gurizada Então Tá constatada Tá constatada A postura Da rainha Beleza Vamos jogar esse mais Aqui pro meio Vamos dar uma olhadinha Nesse aqui da lateral Que elas também Tão puxando Olha que maravilha Que tá isso aqui Show de bola Já puxaram toda a lâmina Vamos botar de volta E aqui agora Que vem o mais importante Uma das coisas Importantes aqui Vamos botar Esse quadro Com a lâmina De lâmina Vamos colocar ele aqui Não Vamos primeiro Fazer o seguinte Primeiro vamos fazer o seguinte Vamos olhar O outro enxame lá O enxame O enxame mãe Como é que ele tá E nós vamos continuar A divisão Por que gurizada Acontece o seguinte Acontece o seguinte Esse enxame Foi usada As abelhas Campeiras Como foi usada As abelhas Campeiras Vocês viram ali A rainha tá fazendo Postura Mas vai demorar Muito tempo Para nascer Aquelas abelhas ali Elas estão enchendo Mais de alimento O que nós vamos fazer Vamos lá olhar Como é que tá O enxame mãe Provavelmente lá Nós vamos ter Umas crias Mais postura Postura da rainha Vamos ter umas crias Nascentes Crias supercuadas Que nós já vamos pegar Um quadro Dessa Dessa caixa aqui Da caixa mãe E vamos levar lá Para a caixa filha Então nós vamos Continuar A divisão Por que? Porque senão Esse enxame Se não o enxame Filha aqui Vai ficar Vai ficar Muito fraco Porque as abelhas Campeiras Vão começar a morrer Por causa Que é bem normal O que é bem normal Elas vão Passar ali os 40 dias E elas vão começar a morrer É o normal E vai começar a enfraquecer Muito Aquele enxame Filho Então o que nós vamos fazer aqui Vamos Continuar A divisão Vamos ver Como é que tá Esse aqui Olha aí Gurizada Tá muito bonito também Tá show de bola É um enxame Muito bom mesmo Muito bom Olha aí Então nós vamos tirar Olha como é que tá Isso aqui Não sei se vai dar Para vocês verem Mas tá Branquinho Tá branquinho Tá tudo cheio de mel Uma barra de mel Em todos os quadros Vamos ver A postura Como é que tá aqui Nós temos que levar Um quadro Com postura Fechada Não precisa ser Totalmente fechada Porque lá tem bastante abelhas Tem bastante alimento Elas vão conseguir Gurizada Do céu Olha que coisa mais linda Que tá isso aqui Olha que coisa mais linda Que tá isso aqui Olha Olha a postura Dessa vainha Show de bola Vamos levar Vamos levar Esse quadro Do jeito que ele tá Aqui Vamos levar pra lá Só que aqui Nós não vamos correr O risco De nós levar A rainha junto Porque nós vamos Fazer uma cagada Das grandes Vamos chacoalhar Esse quadro Olha Olha essa rainha Uma postura Totalmente uniforme Eu vou chacoalhar Aqui pra mostrar pra vocês Pra nós Não correr Nenhum risco De Tá levando a rainha Aqui umas abelhinhas Podem ir junto também Mas Essa rainha Ela é bem arisca Então vamos dar Uma olhadinha Aqui Ver se ela não ficou Embaixo Aqui dos quadros Aqui entre a ripinha De baixo Olha como é Que tá Essa postura Dessa rainha Gurizada Olha que coisa mais linda Uma barra de mel Esse aqui é um quadro Perfeito Se você se deparar Com um quadro Desse aqui Na sua colmeia Você pode ver Que sua colmeia Tá show de bola Olha só que beleza Então Aqui Esse quadro Nós vamos tirar Esse nós vamos levar Lá pra colmeia Filha Deixa eu botar ele aqui E aqui Nós já vamos Botar uma lâmina de cera Já vamos botar Uma lâmina de cera Esses quadros Já puxaram também Todas Todas as Lâminas Estão tudo puxadinho Tudo cheio Já vamos colocar ela aqui Porque Do lado das cria Podemos colocar Tranquilamente Bem do ladinho Das cria Porque Elas já vão puxar E já vão Fazer A rainha já vai fazer Postura Beleza Botei uma lâmina Ali Fechema E olha só O enxame Tá bem populoso Olha a gurizada Eu não vou Eu não vou Mentir pra vocês Mas Mas Não sei se eu já não vou Dividir esse enxame de novo Daqui uns dias Apesar que agora Nós já vamos entrar Aí numa época Que não vai ter Muita florada Então Fica meio complicado Fazer a divisão Bom Mas vamos lá Vamos voltar lá pro enxame Filho E vamos levar Esse quadro ali Deixa eu levar primeiro Meu cavalete aqui Vamos voltar aqui Pro enxame Filho E agora Esse enxame Vai continuar Com Na verdade Continuemos Podia pegar um Quadro de outras colmeias Sim Poderia Qualquer colmeia Aqui do apiá Podia pegar E botar um quadro E cria fechado Mas como eu tô Como eu tô aí Na peleia Com esses dois enxame Vamos Continuar a divisão Olha que quadro bonito Olha que coisa Mais linda Esse quadro E É uma coisa que Olha a de abelha Que tem aqui Muita abelha Essas abelhas Provavelmente Nasceram aí Da Daqueles quadros Que tinham Não quero derrubá-las no chão Vamos deixá-las do ladinho Aqui Depois coloquemos elas de volta Vamos colocar esse quadro Bem no meio aqui Bem no meio E vai ser uma maravilha Isso aqui vai nascer Todas essas abelhas Esse enxame vai crescer E O que que eu vou fazer O que que eu posso fazer aqui Eu posso usar Esses dois enxames Agora Eu posso usar Esses dois enxames Para Fazer Mais um Claro Não agora Agora Nós já recém Temos Temos fortalecendo Temos fortalecendo Esse enxame filho Por que que eu coloquei Nascendo aquelas abelhas Que vai incentivar a rainha Que vai incentivar a rainha Ela vai explodir Em cria Ela vai ver ali As crias ali Vai começar a fazer Uma postura bem louca ali Então é isso aí gurizada Só para mostrar para vocês O resultado da divisão De núcleo E Provavelmente Esses dois núcleos Eu vou fazer Ainda mais um enxame Desses dois Não dividir um Usar os dois Para fazer mais um Então de um núcleo Eu vou fazer Mais dois É incrível O crescimento das abelhas Nesses núcleos É uma maravilha Tá gurizada Valeu Até o próximo vídeo Tchau